Bom, esse aqui é o último assunto do capítulo 5, que ele estava também lá no capítulo 4, né, sobre produtos notáveis. É, eu poderia ensinar isso só aqui, mas eu já ensinei isso aqui lá no final do capítulo 4. A fatoração de Xn mais Yn e a fatoração de Xn menos Yn, tá? Aqui tem um problema aí de n par e n ímpar, tá? Vamos primeiro começar com esse aqui, que é o menos. Xan menos Yn, onde n é um número natural. Claro, você pode, até com zero funciona, tá? Se você botar X a zero menos Y a zero, a fórmula vai dar certo também. Mas, normalmente, você vai ter n, na prática, você vai ter n quadrado, cubo, etc, tá? Então, olha só, esse aqui que é da diferença, você sempre vai poder fatorar. E como é que se fatora isso aqui? Isso aqui é X menos Y. Sempre vai aparecer a diferença dos números que estão elevados a n aqui, tá? Quando é menos. E aqui você vai ter uma soma de termos. Esses termos vão ser assim. Você vai pegar, começando com o X, com um expoente, uma unidade a menos. X a n menos 1. Todos os termos que vão ter aqui, que vão estar somados, eles vão ser desse grau. Por exemplo, se você tem aqui X3 menos Y3, terceiro grau, né? Todo mundo aqui vai ser de segundo grau. É um grau a menos do que esse daqui. Então, esse aqui é 1. Esse aqui tem X, mas não tem Y. O próximo termo, ele vai ter o X, só que com uma unidade a menos. O expoente é uma unidade a menos. Mas aí já vai aparecer o Y. Aí vai aparecer o próximo termo, qual é? É, adivinha, diminui uma unidade o expoente do X, que vai virar, então, n menos 3. E aumenta uma unidade o expoente do Y, vai virar Y ao quadrado. E assim por diante, todo mundo somado. E no final você vai ter o Y elevado a esse mesmo expoente aqui, n menos 1. Exemplos. Como assim, ó. X6 menos Y6. Vou fazer esse aqui, tá? Claro, a gente tem diferença de quadrado, X2 menos Y2, mas a gente também tem diferença de cubos e assim por diante. Você tem para qualquer n. De 2 em diante, vai embora. Quando é menos, tá? Quando é menos, você pode fazer para qualquer n. Isso aqui vai ficar, então, nesse caso. Você vai ter X menos Y. E aqui você vai ter X5. Vai ser todo mundo do quinto grau. Aqui é sexto grau, você colocou X menos Y em evidência. Então, você vai ter aqui uma expressão do quinto grau. Então, você vai ter X à quinta. Esse não tem Y. O próximo já vai ter Y. Vai ter X à quarta Y. Todo mundo somado. O próximo já vai ter X ao cubo e o Y vai ficar ao quadrado. O próximo vai ter o X ao quadrado e vai ter já o Y ao cubo. O próximo termo aqui, acabou o espaço. Vai ter X elevado a 1 vezes Y à quarta. E vai ter um último termo aqui, que é o Y à quinta. Pronto. É assim que você fatora. Se você tiver X7 menos Y7, X10 menos Y10, X5 menos Y5, qualquer um com menos, você faz desse tipo. Então, isso aqui é a fórmula geral que você vai usar aqui. Então, esse aqui está detonado. Quando é menos, para qualquer n, você pode fatorar desse jeito aqui. O problema é quando você tem um mais. Quando tem mais, você só pode fazer para n ímpar. Por exemplo, você sabe que tem X3 mais Y3, né? Você estudou isso lá atrás. X3 mais Y3 é como que se faz isso? É X mais Y, que multiplica. X2. Aí vai ter um menos. Essa aqui que é diferente, tá? Menos XY mais Y2. Essa é a fatoração da soma de cubos, tá? X4 mais Y4, calma aí. Nada de par. Estamos falando só dos ímpares aqui. Para os ímpares, você pode fazer sempre. Como é que seria X5 mais Y5? X5 mais Y5, você vai fazer assim. Sempre começando com X mais Y. E aqui você vai colocar a expressão de qual grau? Um grau a menos que aqui. Quarto grau. Então, você começa com X4. E aí, você vai ter sinais se alternando, mais e menos. Começando pelo menos. Então, esse termo aqui seguinte vai ser X3 e já vai ter o Y. Próximo termo vai ser mais. E o expoente aqui é X2. Y2 e o Y aumentou, Y2. O próximo termo é menos. E o expoente do X diminuiu, ou diminuiu, virou 1. E o expoente do Y aumentou, virou Y3, tá? O próximo vai ser mais. Vai ser mais. Então, o expoente do X não vai ter. É X elevado a zero. Não tem X. E o expoente do Y aumenta de uma unidade Y4. Quer dizer, sempre vai começar com X4 e terminar com Y4. Então, Xn mais Yn, você pode fatorar desse jeito somente quando N é ímpar. Quando é menos, pode fazer para qualquer N que eu já mostrei. Agora, esse aqui que é o problema. O Xn mais Yn para N par. Xn mais Yn para N par é um problema. Porque nem sempre dá para fazer isso. Por exemplo, X2 mais Y2, dá para fazer isso aqui? Não. Não dá para fatorar. Olha só. Isso aqui não dá para fatorar. Só se você usar números irracionais. Mas você, claro, você transformando uma expressão em irracional, você pode fatorar sempre. Eu vou fazer aqui usando irracional, mas não é, digamos assim, uma fatoração válida. Pode ser que, num problema, você precise fazer isso, tá? Então, eu já fiz um exercício assim aqui. Como é que seria? Eu faria assim, mas você está forçando a barra, né? Isso aqui fatorado vai ficar X mais Y mais raiz de 2XY que multiplica X mais Y menos a raiz de 2XY. Mas você está forçando a barra introduzindo aqui uma expressão algébrica e irracional. Você pode usar o número raiz de 2, não tem problema. Mas você não pode botar letra dentro de radical. Você está transformando em uma expressão irracional. Então, isso aqui, com fatores racionais, não dá para fazer. Esse outro aqui, também, X4 mais Y4, ele também não é uma fatoração bonita, como é das fórmulas que eu mostrei para os outros casos, tá? Isso aqui eu já mostrei que dá para fatorar, já fiz um exercício. A gente também soma e diminui aqui um valor, né? A gente faz isso aqui, ó. X4 mais Y4 mais 2X2Y2 menos 2X2Y2. Aí você recai em uma diferença de quadrados também, tá? Então, é uma fatoração, digamos assim, feia. É menos feia do que essa. Porque essa aqui eu criei uma expressão irracional, com o X e Y no radical. Essa aqui também cria uma expressão, digamos assim, feiosa, mas ela não é irracional, porque o X e Y que aparecem aqui, eles aparecem fora do radical. Só quem está dentro do radical é o 2, né? Então, não tem problema. Você tem um coeficiente irracional. Agora, tem outros casos que dá e outros casos que não dá. Por isso que o XN mais YN com N par, isso aqui é o problema. É quando N é par e aqui é mais. E aí, às vezes dá, às vezes não dá, às vezes fica mais feio, às vezes fica menos feio. Quer ver um aqui? Olha só. X6 mais Y6. É um outro caso de fatoração em que você tem o N par e aqui mais. Mas você pode fatorar isso aqui com uma soma de cubos. Você pode imaginar que isso aqui é o X2 elevado ao cubo mais o Y2 elevado ao cubo. Aí virou uma soma de cubos. Aí fica bom quando é que uma soma mais N ímpar. Você transformou isso aqui no N ímpar. Aí isso aqui vai ficar como? É X2 mais Y2. A soma deles, né? E agora você vai colocar aqui o quadrado, X4, vai ter aqui o menos. X2, Y2 mais o Y4. Aí dá pra forçar a barra. Não ficou tão feio assim, né? Agora, X8 mais Y8. Vai lá fazer, tá? Vai lá como exercício. Acho que eu fiz no livro. Pessoal, esse é o final do capítulo 5, ok? Faça os exercícios do livro e na playlist do YouTube, depois dessas aulas, tem lá questões do Colégio Naval, da EPICAR, do Colégio Muita... Algumas, tá? Porque tem poucas questões específicas desse assunto. Mas você tem que dominar isso pra fazer as outras questões mais avançadas que aparecem. Ok? Então, próxima aula. Capítulo 6. MMC e MDC de Expressões Algébricas. Ih, rapaz, eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci e já joguei fora a folha. Botei uma outra folha aqui. Olha só. Vai lá no site Promilitares e assiste a aula recente do professor Madeira sobre produtos notáveis e fatoração. É uma aula bem legal. Ele fala também desses tópicos que eu apresentei aqui. e tem também uma listinha de exercícios. Tem uns 30 exercícios lá e estão com resposta e com resolução, tá? Vai lá que são os problemas legais. Inclusive, tem um problema lá do 2 elevado a 33 que é do cão, hein? Tchau, 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 tchau. Obrigado.